A história de Adolf Hitler é uma das mais controversas e impactantes do século XX. Nascido em 1889 na Áustria, Hitler se tornou um líder carismático que ascendeu ao poder na Alemanha durante a década de 1930, prometendo restaurar a grandeza da nação após a humilhação da primeira. Guerra Mundial Seu partido nazista, com base em uma ideologia de supremacia racial e nacionalismo extremo, conquistou o apoio popular através de discursos inflamados e promessas de prosperidade. Hitler, com sua retórica incendiária, culpou os judeus pela crise econômica e a derrota na guerra, alimentando o ódio e a intolerância. Sua ascensão ao poder culminou em um regime totalitário que oprimiu a oposição política, perseguiu minorias e preparou o terreno para a Segunda Guerra Mundial. O regime nazista, com Hitler no comando, perpetrou o holocausto, o extermínio sistemático de 6 milhões de judeus, além de outras minorias, como ciganos, homossexuais e deficientes. A guerra, iniciada em 1939 com a invasão da Polônia, resultou em milhões de mortos e destruição generalizada. A história de Hitler é um lembrete dos perigos do extremismo, do ódio e da intolerância. Suas ações tiveram consequências devastadoras para a humanidade e serviram como um alerta para a importância da luta contra o preconceito e a discriminação. O legado de Hitler continua a ser estudado e debatido, servindo como um exemplo de como a demagogia e o populismo podem levar à tirania e à tragédia. A história de Adolf Hitler é uma das mais controversas e impactantes do século XX. Nascido em 1889 na Áustria, Hitler se tornou um líder carismático que ascendeu ao poder na Alemanha durante a década de 1930, prometendo restaurar a grandeza da nação após a humilhação da primeira. Guerra Mundial Seu partido nazista, com base em uma ideologia de supremacia racial e nacionalismo extremo, conquistou o apoio popular através de discursos inflamados e promessas de prosperidade. Hitler, com sua retórica incendiária, culpou os judeus pela crise econômica e a derrota na guerra, alimentando o ódio e a intolerância. Sua ascensão ao poder culminou em um regime totalitário que oprimiu a oposição política, perseguiu minorias e preparou o terreno para a Segunda Guerra Mundial. O regime nazista, com Hitler no comando, perpetrou o Holocausto, o extermínio sistemático de 6 milhões ações de judeus, além de outras minorias, como ciganos, homossexuais e deficientes. A guerra, iniciada em 1939 com a invasão da Polônia, resultou em milhões de mortos e destruição generalizada. A história de Hitler é um lembrete dos perigos do extremismo, do ódio e da intolerância. Suas ações tiveram consequências devastadoras para a humanidade e serviram como um alerta para a importância da luta contra o preconceito e a discriminação. O legado de Hitler continua a ser estudado e debatido, servindo como um exemplo de como a demagogia e o populismo podem levar à tirania e à tragédia. O Holocausto e as atrocidades cometidas pelo regime nazista tiveram um profundo impacto na história e na sociedade após a Segunda Guerra Mundial, que pode ser observado em diversos aspectos. Consciência Global e Compromisso com os Direitos Humanos O choque com os horrores do Holocausto levou a uma maior consciência global sobre a necessidade de proteger os direitos humanos e prevenir. Genocídios Isso resultou na criação da Organização das Nações Unidas, ONU, e na adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Julgamentos de Nuremberg e Responsabilização Os julgamentos de Nuremberg foram um esforço para responsabilizar os líderes nazistas pelos crimes cometidos durante a Guerra e o Holocausto. Esses julgamentos estabeleceram importantes precedentes no direito internacional e no conceito de crimes contra a humanidade. Criação do Estado de Israel O Holocausto e o sofrimento dos judeus na Europa motivaram a criação do Estado de Israel em 1948, como um lar seguro para o povo judeu. Isso teve implicações geopolíticas duradouras no Oriente Médio. Memória e Educação Houve um esforço intenso para preservar a memória do Holocausto e educar as gerações futuras sobre seus horrores, a fim de prevenir a repetição de tais atrocidades. Museus, monumentos e programas educacionais sobre o Holocausto foram estabelecidos em todo o mundo. Mudanças sociais e políticas O Holocausto levou a uma maior conscientização sobre o perigo do antissemitismo, racismo e intolerância. Isso impulsionou movimentos pela igualdade, justiça social e proteção de minorias em muitos países. Portanto, o legado do Holocausto continua a ter profundas repercussões na política, na sociedade e na consciência global, servindo como um lembrete constante da necessidade de vigilância e de ação. Contra a perseguição e a violência em larga escala O Holocausto e as atrocidades cometidas pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial tiveram uma influência significativa na criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Alguns dos principais aspectos dessa influência incluem conscientização sobre a necessidade de proteção dos direitos humanos, o choque e a indignação causados pelos horrores do Holocausto, com a perseguição e assassinato em massa de grupos étnicos e minoritários, ficaram gravados na consciência global. Isso despertou um forte senso de urgência em estabelecer mecanismos internacionais para a proteção dos direitos humanos, a fim de prevenir a recorrência de tais atrocidades. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos quatro lojas parceiras, uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana, Submarino. Amazon, link logo abaixo, da descrição, boas compras. Princípios fundamentais da Declaração A declaração, muitos dos princípios consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, como a igualdade, a não discriminação e a proibição da escravidão e da tortura, foram diretamente inspirados pelas experiências do Holocausto. A declaração buscava estabelecer parâmetros mínimos de proteção da dignidade e dos direitos inarenáveis de todos os seres humanos. Responsabilização e Justiça Os julgamentos de Nuremberg, que responsabilizaram os líderes nazistas pelos crimes de guerra e contra a humanidade, forneceram uma base jurídica importante para a Declaração Isso reforçou a noção de que violações graves dos direitos humanos não poderiam ficar impunes. Prevenção de genocídio e atrocidades em massa A Declaração Universal dos Direitos Humanos visava estabelecer um arcabouço normativo internacional que impedisse a repetição de eventos como o Holocausto Isso incluía o reconhecimento de direitos fundamentais, como o direito à vida, à liberdade e à segurança. Portanto, o Holocausto foi um catalisador crucial para a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que se tornou um marco na história da proteção internacional dos direitos humanos em 2001. Meio de evitar a recorrência de genocídios e atrocidades em massa A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 exerceu uma influência fundamental no desenvolvimento de diversos outros tratados e convenções internacionais de direitos humanos nas décadas Subsequentes Alguns dos principais exemplos dessa influência incluem Pactos Internacionais de Direitos Humanos Em 1966, foram adotados o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais Esses pactos transformaram os princípios da Declaração Universal em obrigações jurídicas vinculantes para os Estados-membros Convenção sobre a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio Adotada em 1948, logo após a Declaração Universal, a Convenção sobre Genocídio estabeleceu o genocídio como um crime internacional e Obrigou os Estados a preveni-lo e puni-lo Isso foi uma consequência direta da experiência do Holocausto e do objetivo de evitar a repetição de tais atrocidades Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial Adotada em 1965, essa convenção proibiu a discriminação racial em todas as suas formas, refletindo-o Compromisso da Declaração Universal com a Igualdade e a Não Discriminação Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher Adotada em 1979, esta convenção buscou eliminar a discriminação de gênero, com base nos princípios de igualdade Não Discriminação da Declaração Universal Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes Adotada em 1984, essa convenção proibiu expressamente a tortura, refletindo o compromisso da Declaração Universal com a Dignidade Humana e a Proibição de Tratamentos Desumanos Esses são apenas alguns exemplos que demonstram como a Declaração Universal dos Direitos Humanos serviu de base e inspiração para o desenvolvimento de uma ampla rede de tratados e convenções internacionais de direitos humanos nas décadas posteriores Esse arcabouço jurídico internacional contribuiu significativamente para a promoção e a proteção dos direitos humanos em nível global Além dos tratados mencionados anteriormente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos também exerceu uma influência significativa em diversos outros acordos e convenções internacionais importantes de direitos humanos, incluindo Convenção sobre os Direitos da Criança 1989, essa convenção se baseou nos princípios de proteção e promoção dos direitos das crianças, conforme estabelecido na Declaração Universal Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e Membros de Suas Famílias 1990, essa convenção reafirmou os direitos humanos dos trabalhadores migrantes e de suas famílias, em consonância com os princípios de igualdade e não discriminação da Declaração Universal Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 2006, essa convenção promoveu a igualdade e a não discriminação de pessoas com deficiência, fundamentada nos direitos humanos proclamados Na Declaração Universal Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas 2007, essa declaração reconheceu os direitos coletivos individuais dos povos indígenas, baseando-se nos direitos humanos Universais da Declaração Universal Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional 2002, o Estatuto de Roma, que estabeleceu o Tribunal Penal Internacional, incorporou os crimes contra a humanidade definidos na Declaração Universal, reforçando a responsabilização por violações graves de direitos humanos Esses são apenas alguns exemplos adicionais que demonstram a ampla influência da Declaração Universal dos Direitos Humanos no desenvolvimento do arcabouço jurídico internacional de proteção aos Direitos Humanos Essa influência se estendeu a uma gama diversa de tratados e convenções, abrangendo temas específicos e grupos vulneráveis, contribuindo assim para uma abordagem mais abrangente e inclusiva na Promoção e defesa dos direitos humanos em nível global A Declaração Universal dos Direitos Humanos exerceu uma influência significativa não apenas no desenvolvimento de tratados internacionais globais, mas também no estabelecimento de sistemas regionais De proteção aos direitos humanos Alguns exemplos notáveis incluem Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 1950, adotada pelo Conselho da Europa, essa convenção regional se inspirou fortemente nos princípios e direitos Consagrados na Declaração Universal Ela estabeleceu o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que se tornou um importante mecanismo de aplicação e de interpretação dos direitos humanos na Europa Convenção Americana sobre Direitos Humanos 1969, também conhecida como Pacto de San José, essa convenção foi adotada pela Organização dos Estados Americanos e refletiu os princípios da Declaração Universal Ela criou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, como mecanismos regionais de promoção e proteção dos direitos humanos nas Américas Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos 1981, adotada pela Organização da Unidade Africana, atualmente União Africana, essa carta regional incorporou os direitos individuais e coletivos da Declaração Universal Ela estabeleceu a Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos como órgão de monitoramento e aplicação dos direitos humanos no continente africano Carta Árabe de Direitos Humanos, 2004, adotada pela Liga dos Estados Árabes Essa carta regional reconheceu os direitos humanos fundamentais com base nos princípios da Declaração Universal Ela criou a Comissão Árabe Permanente de Direitos Humanos para supervisionar a implementação da carta Esses sistemas regionais de direitos humanos, inspirados e fundamentados na Declaração Universal desempenharam um papel crucial na promoção e na proteção dos direitos humanos em suas respectivas Regiões Eles complementaram e fortaleceram o sistema global de direitos humanos, estabelecendo mecanismos de monitoramento, investigação e julgamento de violações de direitos humanos em âmbito regional Portanto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos exerceu uma influência determinante no desenvolvimento desses tratados e sistemas regionais, expandindo e consolidando a proteção dos direitos Humanos Humanos em uma perspectiva mais abrangente e contextualizada Os principais mecanismos de monitoramento e aplicação dos tratados regionais de direitos humanos incluem Sistema Europeu de Direitos Humanos Tribunal Europeu dos Direitos do Homem Julga casos de Violações de direitos humanos cometidas por Estados-membros do Conselho da Europa Comissão Europeia de Direitos Humanos Extinta em 1998 investigava e relatava violações de direitos humanos Sistema Interamericano de Direitos Humanos Comissão Interamericana de Direitos Humanos Analisa denúncias de violações de direitos humanos e emite recomendações aos Estados Corte Interamericana de Direitos Humanos Julga casos e emite sentenças vinculantes para os Estados da região Sistema Africano de Direitos Humanos e dos Povos Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos Monitora a implementação da Carta Africana e emite pareceres e recomendações Corte Africana de Justiça e Direitos Humanos Julga casos de Violações de direitos humanos na África Sistema Árabe de Direitos Humanos Comissão Árabe Permanente de Direitos Humanos Supervisiona a implementação da Carta Árabe de Direitos Humanos pelos Estados-membros Tribunal de Justiça da Liga dos Estados Árabes Em processo de estabelecimento terá competência para julgar casos de violações de direitos humanos Esses mecanismos regionais desempenham um papel essencial no monitoramento da implementação dos tratados de direitos humanos Na investigação de denúncias, na emissão de recomendações e na aplicação De sentenças vinculantes aos estados que ratificaram esses instrumentos Ao complementar o sistema global de direitos humanos, esses sistemas regionais conferem maior efetividade e aplicabilidade prática aos direitos humanos Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este Até a próxima!